O desenvolvedor criou um site muito interessante, onde a gente pode ver quantos adesivos de cada um dos adesivos aí raros do CSGO ainda existem, podem ser colados e podem ser vendidos. Ou seja, a gente consegue meio que ver qual que tá entrando em extinção e qual que não vai entrar em extinção tão cedo. Isso é muito interessante se você tá pensando em investir em skins de CSGO, porque não é apenas os adesivos K22014 que dão aí uma chance boa de valorização. K22015 também tem uma chance boa de valorizar, adesivos dourados também tem uma chance boa de valorizar, então se você pensa em investir em skins CSGO em 2021, esse vídeo é pra você. Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição, ganhei 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. É o seguinte galera, um desenvolvedor fez um site muito bacana, tá de parabéns. Eu já tinha visto esse site alguns meses atrás e ele sempre lança novos updates, então eu vou mostrar pra vocês como é que está hoje atualizadíssimo o site. E o estoque aí dos principais adesivos do CSGO, que hoje em dia são bons investimentos e sobem de preço mensalmente. Eu vou deixar aí embaixo o site e o Twitter desse desenvolvedor, que é o Cantry. Eu já conversei com ele no passado, vou mostrar pra vocês aqui a mensagem que eu mandei pra ele um tempo atrás. E esse site dele basicamente é uma database muito boa pra investidores de skins. Não só quem quer investir em adesivos, mas também quem quer investir em skins que tem adesivos colados. Porque basicamente se um sticker entrar em extinção, tanto as skins que possuem esse adesivo, quanto os últimos adesivos ali soltos, vão subir muito de preço. E é o que tem acontecido aí com Titan Hollow, Reason Gaming, Eye by Power, enfim, outros adesivos também. Então o Twitter dele é um local bacana, porque ele mostra aí o que ele vai fazer em breve, mas o mais interessante realmente é o site dele. Eu conversei com ele um tempo atrás, quando eu conheci o site dele, que foi em 29 de maio de 2020, perguntei se ele ia fazer também uma lista aí dos adesivos Cato 2015. Porque eu sei que a galera não tá aí querendo desbolsar muita grana pra comprar Cato 2014, então Cato 2015 é um bom investimento pra quem quer começar a investir em skins. E ele falou que tava na lista de updates aí de projetos futuros, e ele fez. Então muito obrigado, Cantry, por ter feito aí essa lista top pra galera. Entrando aqui no site dele, não é o design super inovador, eu acho que em breve ele vai trabalhar um pouco mais aí nesse design. Mas o que importa aqui são os dados, a gente tá aqui por causa da data base que ele criou, que é automática e muito boa. Então a gente pode ver os preços aí dos stickers que estão anunciados. Ele tem uma função legal aqui também pra checar os bans de uma conta da Steam. Aí ele tem as vendas recentes, isso aqui é muito legal também. E ele tem aí a lista de quantos adesivos estão disponíveis, tanto os Cato 2014, quanto os Cato 2015, e também ele adicionou agora Krakow 2017, que são adesivos dourados. Vamos dar uma rápida olhada aqui nos preços, tá? Hoje em dia o Titan Rollo mais barato anunciado tá a 20 mil dólares, não é o preço de venda, tá? É o preço que está anunciado. Reason Game tá por 18 mil dólares, iWapower tá por 16 mil dólares. Eu diria hoje que acho que o quarto adesivo mais caro é o Vox Aminor, tá? Que tá 9 mil dólares, depois do Vox a gente pode falar aí que o LDL-C é o quinto mais caro, depois do LDL-C acho que é ou o Navi ou o Dignitas. Acho que é o Dignitas, não, acho que é o Navi. Sei lá, véi, é meio que parecido o preço desses adesivos. Se você quiser usar aí, por exemplo, o Buff pra listar aqui, né, todos os adesivos e ver qual que é o terceiro, o quarto mais caro, em questão de adesivos que estão listados. Isso aqui não é preço de venda, tá? Você pode vir aí fazer essa busca. Então seria, igual eu falei, o Titan é o primeiro, o Reason é o segundo, aí vai para o terceiro, depois vem o Vox, o LDL-C. O Navi ou o Dignitas mais ou menos empatado, logo depois a gente tem o Hellraiser, LGB, Clam, Mystic e por aí vai. Então o legal desse site dele é que ele não pega só de um site, por exemplo, o Titan ele tá buscando do Buff, mas o Vibar Power ele encontrou aqui, por exemplo, no Beat Skins. Então basicamente ele vai buscando aí nos principais sites que tem de skins de CSGO na atualidade. O que eu acho muito legal mostrar pra vocês, quem tá pensando em investir sério aí nesses adesivos pra 2021, fiquem de olho nessa página, galera. Aqui são todas as últimas vendas. E tipo assim, hoje dia 18 vendeu uma porrada de adesivo. Vendeu Feneric Roll, vendeu NIP, vendeu 3D Max, Complex Gaming. Não param de ser vendidos esses adesivos, eles estão indo pra lá e pra cá. Assim como diversos crafts são feitos de vez em quando, por exemplo, quando foi lançada lá a Gangneer, a gente teve um craft envolvendo um Vibar Power rolo no escopo de uma Gangneer. A gente teve outro craft envolvendo um Titan rolo no escopo da Gangneer. Outro craft envolvendo aí 4 Titan rolos na Gangneer e também tivemos 4 Titan rolos na Ward Lotus. A Ward Lotus também foi feita aí um craft com 4 Reason Game rolo, enfim. Pra vocês verem que quando é lançada uma nova coleção e são skins raras e belas, elas podem sim receber crafts. Nessa coleção nova e Broken Fang, pelo que eu sei, ainda não rolou nenhum craft muito insano assim com 4 Titans ou 4 Abed Powers. Mas eu fiz um vídeo no canal mostrando pra vocês os possíveis crafts que podem acontecer se você quiser assistir, tá aqui no card. Então, por exemplo, tô pensando em comprar um Titan rolo ou tô pensando em comprar uma skin com Titan rolo. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nas vendas recentes, posso dar um Ctrl F e buscar, por exemplo, Abed Powers Rollo. Quando foi vendido, que tá aqui, né, contabilizado, o último Titan rolo? O último Abed Powers Rollo. Bom, Abed Powers aqui tá por 10.500 dólares em 22 de outubro. O Titan rolo, por exemplo, 27 de novembro foi vendido aí por 14.500 dólares. Isso é o que está listado. Em breve ele vai atualizando e vai caçando aí as últimas vendas. Mas realmente o que tá sendo vendido são os adesivos mais baratos. É difícil ser vendido aí um Titan rolo, um Abed Powers Rollo. Vende bem menos. Hoje eu não vou entrar em detalhes a respeito dos adesivos dourados. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, Fallen, Krakow 2017. Existem 44. Bem raro, né? Ou, por exemplo, o Nex, Krakow 2017. Existem apenas 23. É um adesivo bem raro. Existe bem pouco, realmente. Caraca, acho que esse daqui deve ser um dos adesivos mais raros do mundo. Na verdade, eu acho que os mais raros do mundo estão lá com o Gaulês. Inclusive, tem vídeo aí no canal também falando deles. Que são adesivos dourados que existem em quantidade bizarra, tipo, menos de 10. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre os adesivos dourados nesse vídeo de hoje. Se você quiser, deixa um likezão aí. Se o vídeo pegar mais de 2 mil likes, eu faço um vídeo a respeito dos adesivos dourados. A gente também tem aqui a lista, então, dos adesivos de Kato 2015, como eu tinha pedido pra ele lá na DM do Twitter. Alguns realmente já estão aqui em quantidade baixa, 200 e pouco. Mas não tá ainda num nível de extinção, nada do tipo. Porque tem bastante. E as cápsulas ainda são baratas. Agora, o que acontece com os Kato 2014? Bom, as cápsulas são muito caras. É muito difícil na cápsula você dropar um adesivo bom, como o Titan, o Power Reason. Geralmente, vem os adesivos mais porcaria. E esses a galera não quer. A galera quer realmente esses mais caros, os top 5. Então, aqui é muito interessante, porque ele deixou aqui a legenda, ó. Quando tá em azul, é que podem ser trocados. Estão em inventários aí que não foram banidos, nem nada do tipo. Quando tá cinza, significa aí que ou precisa ver se foi banido. Tem que, tipo assim, o que é VAC Check? Sei lá o que é VAC Check. Enfim, ele tentou buscar aí se tava com VAC, se não tava. Não deu pra entender. Então, esses cinzas aqui podem estar aí livres ou podem estar banidos. E os vermelhos é que realmente estão banidos. Ou seja, estão perdidos pra eternidade. Por exemplo, vamos ver aqui. Titan Hollow. Tem 35 Titan Hollows que foram perdidos eternamente. Que foram banidos e nunca mais vão ser trocados. O Vox Hollow tem 23 banidos. Aí o Vox Hollow tem 22 banidos. Mano, é um absurdo isso daqui. A galera baniu muito adesivo, velho. Então, vamos focar aqui no gráfico que tá aí com cor azul. Essa linha aqui de 100 é basicamente o aviso de extinção. Se o adesivo tá ali abaixo da linha de 100, significa que ele tá entrando em extinção. E é muito interessante porque ele tá valorizando, cara. Você pegar qualquer um desses adesivos atrás dessa linha 100 e checar aí o histórico dos últimos 6 meses, você vai ver uma valorização. Vamos tentar entender qual que é o adesivo mais raro entre os 42014 holográficos, tá? Então, vamos puxar primeiramente o mais caro que é o Titan Hollow. Trocáveis existem 47. Vamos puxar o segundo mais caro que é o Reason Gaming. Apenas 40. O terceiro mais caro que é o I-Bipro Hollow, 42. Então, já temos uma resposta. Hoje, o adesivo mais raro entre os casos 2014 holográficos é o Reason Gaming, pessoal. Com apenas 40 stickers soltos por aí. Ou seja, pode ser que esse adesivo ultrapasse o Titan Hollow em questão de preço. Até porque quando teve lá a Ward Lotus e craftaram uma Ward Lotus com 4 Reason Gaming, significa o quê? Menos 4. Quando craftaram lá a Gangneer com 4 Titan Hollows, é o quê? Menos 4. E por aí vai. Ah, Luguin, mas esses adesivos aí que você tá falando são muito caros. Eles custam 100 mil reais. Eu não vou investir em um adesivo de 100 mil reais. Mas você pode investir na skin que tem esse adesivo. Porque a skin não vai custar 100% do preço do sticker. E se você compra uma skin que possui esses adesivos aplicados, conforme essa skin vai entrando no processo de valorização acompanhando o adesivo, você vai tá lucrando do mesmo jeito. Porque se, por exemplo, você compra uma skin com 4 Titan Hollows e do nada um colecionador chinês aplica 4 Titan Hollows em uma outra skin. Então o preço desse adesivo vai subir e a sua skin que possui o adesivo vai acompanhar essa valorização. É isso que é muito interessante. Mas se você quiser comprar os stickers soltos, você pode comprar também. Vamos aí ver os que não são tão caros. Vamos ver, por exemplo, o sticker top 4 da lista. Que seria aí o Vox Rollo. Vamos ver quantos desses soltos ainda existem por aí. Olha só. Apenas 48. Também tá entrando em extinção. Ou seja, também justifica aí o preço dele tá subindo. Vamos procurar outro adesivo que tá aí bem caro também. O LDL C Rollo. Esse aqui tá com 81. É bastante até. Acho que é, tipo assim, interessante investir no sticker. Mas ele não tá assim tão escasso igual os outros. Outro adesivo ali que a gente viu que é bem caro. Nave e rolo. Apenas 54 soltos. Tipo, já é menos que o LDL C. Possivelmente é uma chance aí maior de valorizar. Por exemplo, o Hellraiser's Rollo também, ó. Apenas 67. Tem menos do que o LDL C. Ele é mais barato. Mas por ser mais escasso, apresenta aí possivelmente uma chance maior de valorizar. Um adesivo que eu gosto bastante também. Vamos procurar aqui o Dignitas Rollo. 79. Também tá ficando aí escasso. Lembrando, pessoal, que esse número aqui não tem como ser exatamente exato. Existem inventários aí que estão privados há anos. E ninguém nem sabe o que é que estão dentro deles. E tudo isso de maneira estratégica. Exatamente pra parecer que alguns stickers estão entrando em extinção. E conforme eles forem aí aplicados ou banidos, eles vão valorizar ainda mais. Mas e aí? Então vocês me perguntam. Qual que é o adesivo mais raro? É o Reason Game, pessoal. Pelo que a gente checou aqui, o adesivo mais raro não é o Titan Rollo. E sim o Reason Game Rollo. Eu agora, sabendo disso, penso em investir aí em outros adesivos. Meu inventário tá focado aí em Titan e I Buy Power Rollo. Possivelmente agora vou investir em Reason Game. Talvez em Hellraiser ou Navi, que existem também em quantidade baixa. O Vox também é um adesivo interessante pra se investir. E possivelmente em 2021 eu vou investir também em outros adesivos. Como o Kato 2015 e adesivos dourados. E esse eu penso em investir, na verdade, em stickers soltos. Porque quando a gente tá falando de Kato 2014, na verdade eu investi muito em adesivos colados. Eu não tenho nenhum adesivo solto hoje no inventário. Mas por ter vários adesivos colados, como eu disse pra vocês, eles vão valorizando a skin e é basicamente até melhor do que ter o adesivo solto pra mim que sou youtuber. Porque eu posso jogar com as skins, posso fazer vídeo e assim eu consigo usar elas pra alavancar a minha imagem. Todo mundo sabe hoje que eu tenho aquela I Buy Power 4X Headline. Todo mundo sabe da minha Dragon War com I Buy Power, da minha Medusa com Titan. Então, isso é um diferencial. Se a galera soubesse, ah, o login tem lá um adesivo Titan solto e um adesivo I Buy Power solto. É legal, é legal. Mas é muito legal você ter 4 adesivos na sua skin aplicados. Até porque os adesivos foram feitos pra ser aplicados. Então, eu quero mesmo que entre a extinção e esse negócio, que em vez de ficar 40, desça pra 30, pra 20, pra 10, todo mundo vai lucrar. Porque não tem como perder dinheiro investindo em adesivos de Kato Vista 2014. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí. Basicamente, tudo vai de acordo com a lei do mercado. Que é basicamente o quê? Oferta e demanda. Então, oferta é o tanto de skins disponíveis que estão aí sendo vendidas. E a demanda são as pessoas querendo comprar. Então, quanto mais demanda e menos oferta, tá aqui o segredo pra ganhar dinheiro, beleza? Se você quer mais vídeos aí sobre skins e dicas aí de investimentos, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo assim, o YouTube te manda meus vídeos futuros, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço pra todo mundo, tamo junto, falou!